Olá meninas, o que eu tenho pra hoje pra vocês é ensinar vocês como fazer tirinha de genipapo cristalizada. Eu usei aquele processo de congelar o genipapo pra poder tirar a pele dele, ó, fica bem mais fácil, tá? Do que você descascar, tá? Agora, como a polpa dele tá toda clarinha, essa polpa vai ser aproveitada para fazer um delicioso licor. Então, eu vou separar a semente agora, a polpa, e vou começar o processo. Olha, gente, separada a polpa, tá? Aqui, ó, essa polpa do genipapo, você vê que tem uma polpa clarinha. Essa polpa vai ser aproveitada, tá? E aqui, tá, eu cortei as tirinhas. Eu usei uma tesoura de cozinha pra ficar, pra ficar umas tirinhas bem, bem certinhas. E vou utilizar meio litro de água e meio meio litro de açúcar. É, colocarei a água na panela. Ó, meio litro de água e vou colocar o genipapo. vou deixar ferver, gente, mais ou menos por uns três minutos. Mais ou menos isso, uns três minutinhos. Bom, pessoal, tá fervendo. Olha, eu deixei mais ou menos uns três minutos. Aqui, ó. E agora eu vou retirar. ele é daqui, ele tá nessa tonalidade. Vou colocar no prato a parte. Super fácil de fazer, uma delícia e super rápido. A água que foi, no caso, fermentado, o genipapo, agora eu vou acrescentar o açúcar. E vou deixar dar o ponto exato pra voltar com o genipapo, ok? É só o ponto de colocar o doce. Vamos lá? Vou mostrar pra vocês. Ó. Ok, gente? Tem que tá bem grossinho, viu? Agora, criança. Vamos lá, bebê. Ó, pessoal, deixar ferver, tá? Até secar praticamente toda a calda. Bom, pessoal, olha só. Já tá quase no ponto de tirar. Vocês observam que a calda já tá praticamente seca. Daqui a pouquinho eu vou tirar. Olá, meninas. Nosso doce prontinho. Esse aqui, eu acabei de tirar do fogo, tá? Esse outro eu fiz mais cedo. E depois que você termina de fazer o doce, se você quiser, você coloca um pouquinho no sol. Porque ele vai ficar assim, ó. Bem sequinho, tá? Então, ó, é isso aí, ó. Super fácil de fazer. E outra coisa, a tonalidade do doce também vai depender do tempo que você deixe. Se você quiser mais escuro um pouquinho, você deixa mais tempo. Mas eu fiz esse mais clarinho. Então, ó, é isso aí. É super fácil de fazer. E é uma delícia, tá? Vamos curtir esse doce. Vamos fazer que é super fácil. Passiva assim, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.